Hoje vim falar com você que está com a próstata inchada e convivendo com sintomas urinários terríveis como a urgência em urinar, acorda várias vezes durante a noite para urinar atrapalhando o sono e tem se preocupado com essa situação que incomoda tanto. Você sabia que mudanças na alimentação já pode te ajudar e muito? Pois é, por isso resolvi compartilhar 3 alimentos que você deve consumir que vão ajudar a diminuir a inflamação dentro da sua próstata e consequentemente desinchá-la. 1. Óleo de coco extra virgem prensado a frio, pois é anti-inflamatório, rico em vitaminas A, D, E e K e em ácido láurico, que é um dos melhores inibidores da enzima 5-alfa-redutase que se transforma no hormônio DHT no corpo, que em níveis altos está associado à hiperplasia benigna da próstata e por inibir essa enzima não deixa o cabelo cair ou ficar calvo e diminui a próstata. Então, substitua os óleos comuns de soja, milho, girassol ou canola, que são inflamatórios e comece hoje mesmo a cozinhar com óleo de coco extra virgem prensado a frio de qualidade. 2. A safrão da terra em pó, de boa qualidade, que é um potente anti-inflamatório e antioxidante que você deve começar a usar adicionando sempre no final de suas preparações, ajudando a diminuir a sua próstata. 3. Molho de tomate orgânico natural, pois é rico em licopeno, um antioxidante excelente para a próstata mas não vale os molhos industrializados, ok? Como fazer esse molho natural então? Lave bem 1 kg de tomates orgânicos, depois corte em 4 partes, retire as sementes e o miolinho Coloque na panela com uma cebola em rodelas cortada na hora de usar, meia cenoura fatiada que serve para tirar a acidez do molho, não precisando de açúcar e adicione um pouco de água e deixe cozinhar em fogo baixo por 20 minutos, que é o tempo para liberar o licopeno. Após esse tempo, coloque no liquidificador, bata bem e volte o molho batido à panela e coloque os temperos sempre naturais do seu gosto, como alho, cebola, salsinha, manjericão, louro um pouquinho de açafrão da terra em pó e pimenta do reino Em seguida, adicione o sal grosso do Himalaia Rosa, que já vem com moedor cerâmico para moer na hora em cima do molho e experimente. Esse sal é riquíssimo em nutrientes e deve ser adotado na sua alimentação também em substituição ao sal branco refinado. O molho natural pode ser congelado em potinhos ou forminhas de gelo para ser usado diariamente. A sua próstata vai te agradecer!